Ninho, de Rogério Bernardes, poema Antes de tudo, respeito Depois de tudo, carinho Apesar de tudo, saudade Por tudo, por tudo o que vivemos uninho Pelo que já sabemos, lealdade Por sermos um para o outro Abrigo Não sabemos até quando Amantes Mas Já somos Para sempre Amigos Amigos Amigos